Jesus, eu te entrego agora a minha vida, a minha família, tudo que tenho e tudo que sou, para que se realize em mim, na minha família, uma obra nova, uma obra de misericórdia, uma obra de misericórdia, os dias são difíceis Senhor, as batalhas estão fora do nosso alcance, só nos resta a tua misericórdia, a tua palavra, e o imaculado coração de Maria, por isso o Senhor dá ordem aos teus anjos, para que venham combater, o inimigo, que é seu inimigo e nosso inimigo, que furiosamente se levantou, contra nós, contra a nossa família, contra a nossa igreja, Senhor, que os anjos entrem em combate agora, Senhor, que os anjos entrem em combate agora, que a Virgem Maria com suas lágrimas de sangue, que a Virgem Maria com as suas lágrimas de sangue, passe na frente de cada batalha, passe na frente de cada batalha, esmague a cabeça da serpente, esmague a cabeça da serpente, e nos livre de todo o perigo iminente, e nos livre de todo o perigo iminente, da guerra, da guerra, das pestes, das pestes, da desagregação da família, da desagregação da família, de toda a fúria de seitas diabólicas, de toda a fúria de seitas diabólicas, e de ideologias enganadoras, e de ideologias enganadoras, demoníacas, que tem roubado a nossa identidade, que tem roubado a nossa identidade, que tem roubado a verdade, que tem roubado a verdade, e muitas vezes, e muitas vezes, com palavras adocicadas e lisonjeias, adocicadas e lisonjeias, tem iludido os corações simples, tem iludido os corações simples, e tornado a mentira uma verdade, e tornado a mentira uma verdade, e a verdade como se fosse uma mentira, e a verdade como se fosse uma mentira, Virgem Maria esmaga a cabeça dessa serpente, e faz com que a verdade de Deus seja revelada, para que a fúria de Satanás, para que a fúria de Satanás, seja quebrada, seja quebrada, destruída, destruída, aniquilada, e um novo Pentecostes venha sobre a igreja, e um novo Pentecostes venha sobre a igreja, sobre a família, sobre cada um de nós, Sobre cada um de nós, Pelo sinal da Santa Cruz, Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço de laço, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pode se sentar, uma alegria muito grande estar mais uma vez nesse Abraço a São Paulo, Aliás, eu estou, acho que desde o primeiro Abraço a São Paulo, né? Mas é uma alegria grande, diga para o irmão assim, irmão, para sentar, não precisa conversar, Vocês viram que a terra rimou? Que alegria mesmo, de verdade, estar com vocês, eu estou chegando de uma missão da Itália, Uma missão muito intensa, e uma missão que, acho que em quase 40 anos de missão, Eu nunca senti o carinho de Deus tão forte, pela missão ao poder de Deus, Como foi nessa jornada missionária. A começar pelo, grande congresso carismático que tivemos, Juntando também, não só líderes católicos, mas líderes evangélicos, Também num grande encontro ecumênico, com mais de 7 mil pessoas em Siracusa, No santuário Nossa Senhora das Lágrimas, e é bonito ver cardeais, bispos, padres, leigos, Pastores e pastoras rezando unido, bonito ver, isso é ecominismo, Bonito ver, irmãos de igrejas evangélicas, Ajoelhados na hora da adoração ao Santíssimo, reconhecendo que verdadeiramente é Jesus, Foi bonito ver, na hora do Santo Rosário, Irmãos evangélicos rezando junto conosco o Santo Terço, Foi bonito ver, os bispos, cardeais, lideranças da igreja católica lá em Siracusa, Rezando junto com os pastores, eles proclamando os milagres, as graças de Deus, E nós vendo que aquilo era tudo um caminho, do que Jesus já nos alerta, Quando Ele, a Santa Faustina diz, rezem pela volta das igrejas separadas, Porque elas causam, uma grande dor no meu coração dilacerado, E quando elas voltarem a unidade, o meu coração sentirá a paz, Isso é bonito, porque a nós católicos, nos dá uma responsabilidade muito grande, Nós estamos na igreja que é a mãe de todas as igrejas, E quem tem que fazer a unidade somos nós, E se os outros não quiserem unidade, também não é preciso fazer guerra contra eles, É rezar para que eles entendam, o que disse Jesus no Evangelho, Que todos sejam um, e que o amor os torne capazes, Depois eu fui a Castel Gandolfo, na Mariápolis, de Castel Gandolfo, No encontro, lá onde é a sede de descanso de verão, do Papa, dos Papas né, E ali foi um encontro maravilhoso, Saindo dali, eu fui a Nápoles, E lá em Nápoles, eu ganhei, Três coisas preciosas, A primeira, a relíquia do sangue de Santa Rita de Cássia, E essa relíquia aqui é de quando, Ela ainda era beata, Antes dela ser canonizada, Depois a relíquia de Santo Padre Pio, Sangue do Padre Pio, E depois a estola de Santo Padre Pio, Com o sangue de Santo Padre Pio, Padre Pio é o padroeiro, Padre Pio é o padroeiro desse milênio, Na virada do milênio, João Paulo II, Declarou que Nossa Senhora seria, A mãe da nova era que se iniciava, E com essa frase, João Paulo II, Fez com que os pés da Virgem Maria, Esmagasse a grande serpente, Que atormentava o mundo, Chamada a nova era, Com fúria, Com ações enganadoras, Que até hoje se tem os reflexos no mundo, Mas que graças a Deus, É uma serpente morta, Que estremece, Que abala ainda algumas estruturas, Mas que não pode mais levar ninguém, Ao fogo infernal, E nesse mesmo dia, João Paulo II, Consagra, Padre Pio, Como padroeiro deste milênio, Dizendo, A fúria do demônio será tão grande, Que nós precisaremos, Da intercessão de Santo Padre Pio, Para vencer, Porque a igreja será tão atacada, A família será tão perseguida, Que nós chegaremos ao ponto de, Pensar, Que todos estes anos, Estivemos errados, Caminhando na igreja, E que todos estes tempos, E séculos, Estivemos errados, Pensando que a família, É, A relíquia dos olhos de Deus, São João Paulo, Chegou a dizer ao mundo, A família, É o maior tesouro, Que você tem, E se você não cuidar, Da tua família, Você está desperdiçando, A eternidade, Porque Deus te deu, Uma família, Não para te santificar, Mas para que você, Santifique a família, Quando Jesus, Foi a família de Nazaré, Jesus não foi, Para ser santificado, Pela família de Nazaré, Ele é santo, Como é que o santo, Vai ser santificado, Ele é o santo dos santos, Então Jesus foi, Para santificar, A família de Nazaré, Para dizer para mim, E para você, Você não tem uma família, Para que te santifique, Mas você precisa, Santificar, A tua família, E se você, Viver a santidade, Na sua família, Toda a tua casa, Será salva, Por você, Isso traz uma responsabilidade, Muito grande, Filhos e filhas, Porque nem toda a minha família, Pode me santificar, Parece até uma controvérsia, Mas eu posso santificar, Toda a minha família, Porque é a partir do meu querer, Que eu posso ser santo, E quando dentro da família, O meu testemunho, É de santidade, É de verdade evangélica, É de rosário, De eucaristia, É de adoração, Então a gente entende, Que sem testemunho de vida, Não tem conversão, Tem talvez, Modismo de fé, Tem talvez, É, Como é que eu posso usar a palavra aqui, Para não, Não ofender ninguém, Tem talvez, Esterismo, Religioso, Mas não tem santidade, Não tem fé, Não tem religião, O testemunho, É dado pela graça, Do Espírito Santo, Que vem até nós, Pois Jesus mesmo, Vai dizer isso na ascensão, Recebereis o Espírito Santo, E sereis, O que que Ele disse, Que nós seremos? E olha que Jesus geralmente, Quando Ele anunciava alguma coisa, Ele anunciava no singular, Mas na ascensão, Ele vai anunciar no plural, Sereis minhas testemunhas, Porque o batismo no Espírito, Ele é pessoal, Assim como a graça, De santificação da família, É pessoal, Mas Ele precisa se tornar comunitário, Porque o Espírito, É para todos, E não para um, Assim como a santidade, Que eu tenho, Ela precisa ser a santidade, De todos da minha família, Isso é Pentecostes, Isso é viver uma verdade de fé, Entendendo que só Jesus é o Senhor, Porque só o Espírito Santo, Pode nos revelar isso, E só pelo Espírito Santo, Nós poderemos proclamar isso, Jesus é Senhor, Jesus é Libertador, Jesus é Salvador, Quando Paulo e Silas foram presos, É interessante, Dentro do calabouço, Na guerra, Na humilhação, Na tortura, Eles não deixaram que aquela situação, Maculasse o testemunho deles, Eles não permitiram que aquele momento, Se tornasse um momento de murmuração, Deus me abandonou, Cadê a promessa de Deus? Se o Espírito Santo, Me mandou evangelizar aqui, Porquê que eu estou na cadeia? Porque, Se nós pegarmos o texto, Do ato dos apóstolos, Até chegar nesse capítulo 16, Nós vamos ver que, Eles andaram mais de mil quilômetros, Rio acima, Remando, Chegando de aldeia em aldeia, E cada lugar que eles chegavam, Eles perguntavam ao Espírito Santo, É aqui, Que devemos dar testemunho? E o Espírito Santo dizia, Não, E eles evangelizavam, E iam para outra aldeia, Até quando eles chegaram, Nesse local, Que era a casa de Lídia, Uma grande mulher, Que graças a ela, A conversão dela, Pelo testemunho de Paulo e Silas, Toda a Europa, Foi evangelizada, E essa mulher, Entregou a eles, E eles foram para a cadeia, E o que é interessante, Depois do episódio, Que nós vamos ver agora, Eu e minha casa, Somos chamados, A servir ao Senhor, Depois desse episódio, Para onde Paulo e Silas, Vão novamente? Para a casa de Lídia, Porque o Espírito Santo, Diz que era ali, Que seria a abertura, Da evangelização, E graças a essa mulher, Que tinha acesso a todos os reinos, Porque vendia perfumes caríssimos, E só um rei, Podia comprar os perfumes, Que ela vendia, Ela levou o Evangelho, E todas as portas, Do continente europeu, Se abriram para a evangelização, E outros continentes também, Testemunho, Implica em fidelidade, Em fazer o que Deus pede, E não o que eu quero, Irmãos, olha o que diz, O versículo 31, O que Paulo e Silas, Disseram ao carcereiro, Depois que os tirou, Da prisão, Crê no Senhor Jesus, E será salvo, Tu e tua família, Entendeu como é pessoal? A minha família, Não pode me salvar, Se eu não, Aceitar a salvação, Mas se eu, Crê no Senhor Jesus, Serei salvo, E será salvo, Toda a minha família, Porque o meu, Testemunho de fé, Transformará, Toda a minha família, Eu estava, Eu estava, Eu estava, Mercado, Chilento, Próximo de Salerno, No último, Final de semana, Pregando um congresso, Da misericórdia, Eu estava com essas relíquias, Começou a acontecer algumas coisas, Muito estranhas, Pessoas, Começaram a cair no ginásio, Partia a cabeça, Começaram a infartar, Era ambulância, Levando gente, Tudo, Eu fui, Senhor, Será que a minha pregação, Está errada? Os apóstolos, Eram acompanhados, Com sinais, Prodígios, E milagres, A minha está, Acompanhada, De, Acidentes, Gravíssimos, Aonde está o erro Senhor? E quando eu falei isso para Deus, A coisa ficou pior, Uma mulher, Que teve um derrame fulminante, Parada cardíaca, Parada cerebral, Parada respiratória, Chamaram os bombeiros, Os bombeiros, Mandaram a gente parar de rezar, Porque não podia ter barulho, Naquele ginásio, Para eles poderem ver, Se tinha algum, Instinto, De vida, Algum batimento cardíaco, E a gente teve que ficar em silêncio, Não podia nem rezar, Falei, Senhor, A coisa está ficando pior, Depois, De uns 40 minutos, Em silêncio, Eu falei, Gente, Vamos rezar, Comecei a rezar, Levei um xingão, Que vocês não tem noção, E aí veio a polícia, E falou, Você tem que ficar quieto, E desligar o som, Porque não podia fazer barulho, Porque aquilo podia prejudicar, Segundo os médicos, Que ali estavam, Aí veio os médicos, Porque os bombeiros, Não consertam a conta, E os médicos, Diagnosticaram, Que ela estava sem vida, Que foi fulminante, Que não tinha o que fazer, Aí veio o almoço, Mas tinha que esperar, O carro especial, Pegar aquela mulher, Mais um tempo, Podia ser ninguém do ginásio, Que todo mundo era testemunha, Não deixava ninguém, Sem ir do ginásio, Aí chamaram, Esse carro especial, Levou mais uns 40 minutos, E liberaram a gente, Para almoçar, Eu estou no carro, Já sentado, Para ir almoçar, O Senhor fala para mim, Volta, E reza para ela, Mas Senhor, Se eu for lá, Eu vou ser preso, Ele falou para mim, Paulo também foi preso, Por causa do meu evangelho, Volta, Foi, Tá bom, Eu peguei essa relíquia, Do Padre Pio, E voltei, Coloquei sobre a testa, Da mulher, E falei, Senhor, Tu és o Senhor da vida, Ressuscita essa mulher, E ela voltou para a vida, No mesmo instante, Quando você, Está na missão, Quando você, Está no testemunho, Quando você, Está na verdade da fé, Não pense, Que a tua vida, Vai ser fácil, Não pense, Que as perseguições, Vão terminar, Que os problemas, Vão diminuir, Que a carga, De opressão, Que você vai passar, Ela vai aliviar, Ao contrário, Em Deus, Quanto mais você mergulha nele, Mais você é provado, Um dia, Santa Terezinha falou, Senhor, Não estou aguentando o sofrimento, Está muito difícil, E Jesus disse, Minha filha, Eu só permito essas coisas, Para quem eu amo muito, E ela olhou para Jesus, E falou assim, Agora eu sei, Porque você tem poucos amigos, Mas Jesus não precisa, De muitos amigos, Jesus precisa, De testemunho, Jesus precisa, Que eu e você, Neste mundo, Que tanto ataca a família, Nos tornemos, Nos tornemos, Um outro Cristo, No mundo, Como dizia a Madre Teresa, De Calcutá, Hoje Santa Teresa, De Calcutá, Meus irmãos, O que diferencia, O cristianismo, Das demais religiões, É a salvação eterna, De cada pessoa, É isso que nos diferencia, E essa salvação, Foi conquistada, Pela encarnação, Paixão, Morte, E ressurreição, De Jesus Cristo, Isto é o essencial, Aquilo que os apóstolos, Pregavam, Com todo ardor, Cristo morto, E ressuscitado, Se tornou, A nossa salvação, No próximo domingo, Nós vamos ver a festa, De São Pedro e São Paulo, Ontem a gente viveu, A festa, De, Quatro santos, Fantásticos, São João Fischer, São Thomas More, São Paulino, Entramos já, Nesta semana, Na festa, De São José Maria Escrivá, São Cirilo de Alexandria, Santo Irineu, Estamos no mês, Da festa, De São João Batista, Que nos ensina, Que só por Jesus Cristo, Nós podemos perder a cabeça, Por quem você, Tem perdido a cabeça, Pelo que, A sua família, Está perdendo a cabeça, São Pedro em Jerusalém, Deixa bem claro, Aos judeus, Ato dos apóstolos, Capítulo 4, Versículo 12, Em nenhum outro, A salvação, Porque debaixo do céu, Nenhum outro nome, Foi dado, Pelo qual, Possamos ser salvos, Esta palavra, Do princípio, Que estava lá, Nos apóstolos, Ela precisa ser, Promulgada, Divulgada, Escrita, Mostrada, E testemunhada, Dentro da nossa família, E nesse tempo, Nós devemos ter, Uma preocupação maior, No último dia, 25 de maio, Pela primeira vez, Em mais de 40 anos, De aparição, Em Medioglórias, Nossa Senhora, Disse uma palavra, Que eu estremeci, Da cabeça e dos pés, Nunca ela tinha, Falado dessa maneira, Como falou, Dia 25 de maio, E pasmem, Alguns dias depois, Ela fala algo, Muito mais, Atemorizador, No dia 25 de maio, Nossa Senhora, Disse assim, Até então, Em mais de 40 anos, De aparição, Quase 50, 48, 47, 48 anos, Nossa Senhora dizia, Rezem o Rosário, Confesse, Vão a missa, Rezem pela igreja, Rezem pelos padres, Rezem pela família, Jejuem, Ela falava no pessoal, No último dia, 25 de maio, Nossa Senhora disse, É preciso, Que vocês, Comecem a rezar, Em grupos, Eu estremeci, Eu fiquei, Com as pernas, Moles, Quando vi, Essa mensagem, Isso era inédito, Em todas, Essas décadas, De aparição, Comecem, A rezar, Em grupos, E o que, Nossa Senhora, Está chamando, De grupo, Família, Comecem, A orar, Em família, Porque se vocês, Se isolarem, O inimigo, Vai destruí-los, E o problema, Da família hoje, Não é a ideologia, Não é a fúria, De satanás, O problema, Da família hoje, É o isolamento, Que começou, A vir pelas TVs, Depois pelos computadores, E agora, Pelas telas, De tablet, E celular, Pai e mãe, Não querem mais, Educar seus filhos, Estão transferindo, A educação, Para a escola, Estão transferindo, A educação, Para os meios, Das redes sociais, Nas internets, A mãe e o pai, Para se ver livre, Do filho, Para poder, Responder, Os zap zap, Deles, Bota um celular, Na mão da criança, Para a criança, Ficar vasculhando, Olha, Não se assustem, Se a mãe, Pós parto, Com a criança, No braço, Vai fazer, Uma videochamada, A criança, A criança recém nasceu, Para avisar o pai, Que a criança nasceu, E aquela criança, Recém nascida, Faz assim na telinha, Não se assustem, Não se assustem, Está chegando isso, Porque, Se você pegar, Uma criança, De um mês, De dois meses, E dar um celular, Na mão dela, Ela começa a mexer, O dedinho na tela, O que que é isso? É a ação de satanás, Para nos individualizar, E nos tirar, Da unidade, Da oração, E Nossa Senhora, Está dizendo, Orem em grupos, E esse grupo, Também tem que entender, Que é o grupo comunitário, A família, A paróquia, A igreja, Que está dividida, A beira de uma apostasia, Que precisa voltar, A unidade, E a verdade, Do evangelho, Porque está dividida, E aonde tem divisão, Não tem testemunho, É impressionante hoje, Como você encontra, Dentro da igreja, Pessoas, Que rasgam o evangelho, Autoridades, Que são capazes de dizer, Que tem que mudar, O catecismo, Da igreja católica, E repensar, No casamento, De pessoas, Do mesmo sexo, Ora, Então não rasgue, O catecismo da igreja, Rasgue a Bíblia, Porque lá no Gentes, Deus diz, O homem, Deixará, Seu pai, Sua mãe, E se unirá, Sua mulher, Eu estou falando, Da Bíblia, Da palavra de Deus, A mulher, Deixará, Sua casa, E se unirá, Com seu esposo, Em nenhum lugar, Da Bíblia, Existe, União, De pessoas, Do mesmo sexo, Se vocês encontrarem, Eu refaço, Essa minha pregação, E peço desculpa, Deus fez o homem, Para Deus, Homem é homem, Deus fez a mulher, Para Deus, Mulher é mulher, Qualquer coisa, Fora disso, Está fora, Do plano de Deus, Fora, Fora da verdade, Que salva, Fora, Do testemunho, De santidade, E é isso, Que está destruindo, A família, É triste dizer, Mas eu preciso falar, Menos ideologia, Mais evangelho, Na igreja, Nas humilhias, Nas nossas pregações, Nos nossos eventos, Menos ideologia, Mais evangelho, Nas nossas pastorais, E movimentos, Menos ideologia, Mais evangelho, Dentro das nossas casas, Menos ideologia, Mais evangelho, No nosso testemunho de vida, Menos ideologia, Mais evangelho, Infelizmente, Me perdoem, Se você nasceu de um sexo, E tem a tendência, De um outro sexo, Isto não vai te levar para o inferno, E se alguém te condenar, Ou te acusar, Por causa disso, É o próprio demônio, Deixa eu te dizer, Deus te ama, Do jeito que você é, Mas Deus não aceita o pecado, Então viva a castidade, Pecado é pecado, As ideologias, Gente, Tem afeminado os homens, Masculinizado as mulheres, Olha o jeito das mulheres se vestirem hoje, Olha o jeito dos homens se vestirem hoje, As ideologias, Além de, Afeminar os homens, Masculinizar as mulheres, Me desculpem, Porque eu estou no meio, Eu não estou falando de você, Eu estou falando de mim também, Tem abestalizado, O homem e a mulher, Olha a coisa está tão besta, Que a pessoa, Eu era, Irmã, A senhora também é da roça, Que nem eu, E lá na roça, A gente não tinha duas calças não, A gente só tinha uma calça, E aquela calça, A gente só usava, Para ir na missa, Para ir em uma festinha, É da comunidade, Eu morava no interior, Tinha uma escolinha, Que era igreja, E um dia gente, Eu fui brincar com meus amiguinhos, E eu caí, Rasguei aquela calça azul marinho, Machuquei meu joelho, Cheguei em casa, Levei uma surra, Minha mãe falou assim, Você não tem outra calça, Agora o que eu vou fazer com essa calça, Minha mãe era costureira, Sabe o que ela fez? Ela pegou aquela calça, E colocou um remendo quadriculado, Assim no joelho, Na próxima missa, Que durou quase uns dois meses, Eu fui com aquela calça, Eu era o único diferente, Mas eu não estava com calça rasgada, Agora olha como é que é hoje, A coisa está tão bestalizada, Que a pessoa vai na loja, E compra uma calça nova, Rasgada, E paga o preço de novo, Não critique o irmão que está usando, Critique a bestalização do mundo, Que está acontecendo, Meu Deus, No meu tempo, Andar de calça rasgada, Era ridículo, Hoje é moda, E tem umas que estão uns rasgão, Que chega perto das encrencas assim, E aquelas mulheres, Que usam aquelas calças apertadas, Que é a divisão do céu e do inferno, E que é santidade na família, Que é testemunho, E aquelas pessoas, Que andam com as coisas, Tudo mostrando assim, Que as coisas bombadas, E ainda usam daqueles negócios, Que eu não quero nem falar o nome, Que prendem, E deixam mais levantado e cheio assim, Mostrando tudo, Aí quando chega na igreja, Que é a maior cara de pau, Bota um véuzinho por cima, E depois sai na rua, Tira o véu, Ora, Se eu não posso usar uma roupa daquela, Dentro da igreja, Eu não posso usar na rua, Testemunho é testemunho, Santidade é santidade, É radicalidade, Tem gente que tem vergonha hoje, De mostrar que é cristão, Eu vivi uma experiência, Eu ando com esse terço aqui no braço, É uma profecia de Salete de Lourdes, Aliás, É um dos sustentos da nossa missão, Deus nos deu uma profecia, Na madrugada, E eu estava numa peregrinação, A gente chegou na Alemanha, Chegou lá na peregrinação, Vamos para o Port, Frankfurt, Uma fila enorme, E eu todo faceiro, Cheguei, Tirei tudo que era de metal, E deixei o terço no braço, O cara falando em alemão, Ou inglês comigo, Eu não entendo nem alemão, Nem inglês, Queria que eu tirasse o terço do braço, Eu não entendia nada, Eu falei, Ok, Ok, Tudo bem, E ele não deixava eu ir para a frente, Eu não estava entendendo o que ele estava falando, Aí de repente ele começou a bater no meu braço, Eu falei assim, Não tiro, Isso aqui não é metal, E foi, E a fila foi incumpridando, E o povo começaram a xingar, E a fila enorme, Eu falei, Não saio daqui, Não tiro esse terço do meu braço, Genial, Aí o cara, Ergueu a voz comigo, Ele não me entendia, Eu falei, Moço, Tem um jeito de resolver, Você corta meu braço, Põe meu braço na bandejinha, E eu pego meu braço do outro lado, Mas o meu terço vai passar no meu braço, E aí a coisa ficou feia, Veio mais polícia gente, Coisa ficou mais feia, Aí chamaram o chefe da segurança do aeroporto, Eu falei assim, Agora ferrou, Acho que agora está na hora de eu pensar em tirar o terço, Quando eu vi que o chefe chegou, E acompanhado de mais uns 4, 5 policiais, Eu fiquei parado, O povo tudo fez um silêncio, E ele perguntou, Em inglês, Não entendi, Mas depois, Quem estava perto de mim, O nosso guia traduziu para mim, Ele está perguntando o que está acontecendo aqui, E eu antes dele perguntar, Eu falei, Moço, Quero que eu tire o terço do meu braço, Eu não vou tirar, E eu disse para ele, Eu falando em português, Corta meu braço, Põe na bandejinha que é mais fácil, Aí ele falou assim, O que foi a ironia? Falando em português, O que foi a ironia? Falei, Você fala português? Eu falei, Falo, Falei, O que aconteceu? Ele perguntou, Não, Olha, O moço quer que eu tire esse terço do braço, Isso aqui é madeira, Não é metal, Eu não vou tirar, Se eu estivesse com ele na minha mão, Eu dou razão para ele, Porque a lei diz que você não pode passar com nada na mão, Mas não diz que você tem que tirar tudo que está no seu braço, Eu não vou tirar o terço, É melhor vocês me prenderem, Porque eu não vou tirar o terço do meu braço, Agora eu sei que eu tenho que ir até o fim no martírio, Ele falou assim, Não se preocupe, Pode passar, Aí eu falei para ele, Você me conhece da onde? Primeiro eu achei que ele estava falando meu nome, Porque ele estava com meu passaporte, Mas ele estava tão íntimo comigo, Que eu resolvi perguntar, E ele falou assim, Eu morava no Brasil, Por isso que eu falo português, Eu estava com câncer desencarnado da medicina, E você foi no encontro em São Paulo, E ele rezou por mim, Eu fui curado, Testemunho, 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 Agora eu estava em Vitória, Fui, Como é que é? Guarapari? Meu Deus do céu, Padre Diego, Irmã, A senhora tem que ir lá, O negócio lá é do poder, Praia, Fora de temporada, Milhares de pessoas, Numa quinta-feira à noite, Fiquei impressionado, Aí foi um grupo de amigos, Juízes, Desembargadores, Que a gente se encontra, Uma vez por ano, Na Canção Nova, Com eles, E aí no final, O Zé falou, Ele, Meu pai está entre a vida e a morte, Que horas você vai para o aeroporto amanhã? Eu falei, Depois do almoço, Ele falou assim, Se eu te pegar seis horas da manhã, Você resta para o meu pai? Isso já era uma hora da manhã, Eu já estava vindo da Itália, Com cinco horas de fuso horário, Não tinha dormido, Quatro horas da manhã, O Marcelo, E eu acordamos para ir para Curitiba, Pegar o voo, Para ir para Vitória, Vitória mais, Duas horas até, Guarapari de carro, Já era uma hora da manhã, Eu falei, Zé, Pode me pegar, Vamos rezar para o seu pai, A gente chegou lá, Olha o que é fé, O Zé disse, E na hora da adoração, Ontem eu vi, Se o meu pai tocar na estola do Padre Pio, Vocês não vão tocar, Já estou avisando, Se todos vocês tocassem, A estola derreta, Então não vai tocar, Você vai pedir com fé, Se o meu pai tocar na estola do Padre Pio, Ele vai ser curado, Nós fomos na casa do pai do Zé, Mostro até os áudios, Se vocês quiserem, Ele tocou na estola, Quando ele tocou na estola, A gente começou a escorrer sangue, Para tudo quanto é lá, Ele começou a evacuar sangue vivo, Com umas manchas, No meio do sangue, Mas sangue vivo, Queriam levar ele para o hospital, Ele ficou muito fraco, Não aguentava ficar de pé, Porque perdeu muito sangue, Mas de repente, O sangue estancou, E a gente ficou um pouco com ele, Tomou café da manhã ali, Café de vó, É a coisa mais boa que tem do mundo, Tomou café da manhã ali, Com os compromissos que eu tinha ainda de manhã, Quando eu chego no aeroporto, Duas horas da tarde, O Zé gritava, Ironia, O pai está curado, Aquele sangue foi o tumor que vazou, Olha o que é fé, O filho, Tinha pedido a Jesus na adoração, E teve a inspiração, Que seu pai tocasse nessa estola, Jesus iria curá-lo, E ele ficou curado, Ele estava, Ele não lembrava mais, Ele já não estava conhecendo as pessoas, A dor dele era tão grande, Que bloqueava o cérebro, A tarde, Ele dizia, Hoje mesmo eu vou voltar, Para a minha hidroginástica, Olha só, Uma pessoa que não queria mais ser de casa, Que não queria ver ninguém, Filhos e filhas, Em João capítulo 15, Versículo de 1 a 17, O segredo do testemunho é, A permanência, Vem o que vier, Aconteça o que acontecer, Permaneça em Deus, Permanecer em Deus, É suportar, As provas, É entrar nelas, De cabeça erguida, Sabendo que, Ao passar por ela, O milagre está me esperando, Do outro lado, Mas não permanecer em Deus, É ter também a convicção, De que, Eu sou um derrotado, Não tenho mais jeito, Nesta passagem da videira, Do versículo 4, Ao versículo 8, O verbo, Permanecer, Aparece por oito vezes, Se permanecer, Diz em mim, Eu permanecerei em vós, Se permanecer, Nas minhas palavras, Eu permanecerei em vós, O Senhor vai dando, Todo o significado, Do testemunho, Que é a permanência, Em Deus, Todos os dias, Irmãos, Pessoalmente, E na família, Nós vamos enfrentar, Batalhas difíceis, Eu tive a experiência, A irmã Zélia estava junto, Nós tivemos a peregrinação, De Pentecostes, Canção Nova, Obra de Maria, Com muitos irmãos, Irmãs de fé, Padre Fábio, Padre Reginaldo, Feigilson, Padre Bruno, Irmãos da Canção Nova, Irmã Zélia, Eu, Feijosué, Tinha mais, Dunga, Tinha outros, Outros irmãos também, A gente fez, O Pentecostes, Esse ano, Em Assis, E eu tive a graça, Nessa peregrinação, Que eu nunca esperei ter, Eu, Padre Odeir, Cátia, E Sérgio, Graças a Deus, Deus, Quando você, Vive o teu ministério, Intensamente, Deus vai colocando, Pessoas muito boas, Perto de você, Aparece também, Os parasitas, Né irmão, Aparece também, O chifronildo, Os encardidos, Como dizia o Padre Léo, Aparece, É normal, Quando Jó foi conversar com Deus, O diabo foi junto, Maria de Jesus crucificado, Estava dando um testemunho, Incomodando dentro do Carmelo, Com as práticas espirituais dela, Parecia irmã Zélicas, Rezadeira dela, O capeta foi para Deus, Fale assim, Se eu possuir o corpo dela, Ela não vai dar testemunho, Jesus falou, Pode possuir, Sabe o que ela fez? Ela continuou jejuando, Rezando o rosário, Indo para a missa todo dia, Confessando semanalmente, Orando com a palavra todo dia, Em poucos dias, O demônio gritava, Jesus, Metido do corpo dessa mulher, Ela está me torturando, E Jesus disse para ela, Não, Poupa o diabo, Não, Você vai ficar 40 dias, Para nunca mais tocar nela, Depois de 40 dias, O diabo deu um vazar, E foi embora, E aonde chegava, A Maria de Jesus crucificada, A partir daquele dia, Sabe o que o diabo fazia? Corria, Dizia, Não posso ficar aqui, Porque essa mulher não aguenta, Então não se preocupe, Você pensa que ele veio sozinho para cá, O diabo veio junto com você, Aonde você vai conversar com Deus, O diabo quer estar presente, Só para torturar a gente, Deus, É só fogo de palha, Não vai dar testemunho não, Você vai curar, E depois vai para casa, E vai continuar, Sem evangelho, E com ideologia, Irmãos e irmãs, Eu tive a graça de entrar, No que eles chamam lá em São Giovanni, Depois a gente conseguiu para o Fred Gilson entrar também, O que eles chamam lá de, O circuito do coração do Padre Pio, Eu entrei no quarto, Onde o Padre Pio viveu por 58 anos, Depois tem aquele quarto, Que todo mundo vê, Que foi os últimos oito dias da vida dele, Que ele viveu, Ali dentro daquele quarto, O Padre Pio recebeu a inspiração, De São Camilo Lélez, Ele recebeu uma visita, E São Camilo Lélez, Eu demorei tantos anos, Para obedecer a Deus, Você tem dois dias, Para você levantar e começar essa obra, Que é o hospital que está lá até hoje, Dos doentes, Eu sempre quis saber, Por que o Padre Pio construiu aquele hospital, Hoje eu sei, São Camilo Lélez, Lá naquele quarto, O Padre Pio recebeu os estigmas, Do coração, E do ombro direito, A mesma chaga, Que Jesus revela a São Bernardo, Que é a chaga, Que mais lhe causava dor, Isso mostra, Que Jesus era destra, A chaga que mais lhe causava dor, Era do ombro direito, Porque nesse ombro, Ele carregou os pecados, Da humanidade, E Padre Pio tinha essa chaga, E ali ele recebeu a visita, De João Paulo II, E está lá, Aquela camisa que usa por baixo, Lá na Itália, A gente chama manta protetora, Uma camiseta que a gente usa por baixo, Para se tiver calor, Você não sente tanto, Se tiver frio, Você não vai sentir o frio, E aquele sangue do ombro, Que vazou aquele dia, Que João Paulo II, Esteve visitando o Padre Pio, Ali naquele quarto, Está o coração, Intacto, De Santo Padre Pio, Fora do corpo dele, Que está lá embaixo, Na parte de baixo, Da Basílica Nova, A experiência que eu vivi ali, Vocês não tem noção, Ouvi da boca do Padre Aldeir, E do Frejus, Que disseram assim para mim, Irunir, Meu ministério, Nunca mais será o mesmo, Depois do que eu vi, A vida do Padre Pio, Foi vida de dor, E de sofrimento, Nós fomos na capelinha, Quando o Padre Pio, Foi proibido de celebrar, Interno, Que ninguém entra, Nós fomos na capelinha, Onde tem sangue no banco, Onde ele se escorava com a mão, E ficava a marca do sangue, Sangue no altar, Onde todo mundo criticava, Os estigmas dele, No tempo que ele foi proibido, De celebrar a missa, Publicamente, E de atender a confissão, Que era o que ele mais gostava, Mas Padre Pio, Não desistiu, Ele continuou testemunhando, Até que a igreja reconheceu, Que de fato, Ele é santo, Se eu quero me santificar, E santificar a minha família, Eu tenho que entender, O que Paulo fala aos Gálatas, Capítulo 6, Versículo 9, Que é, A partir desse testemunho, De Padre Pio, Não vos canseis, De fazer o bem, Porque seu, Ao seu tempo, Colheremos, Se não relaxarmos, Não nos cansemos, Quantas vezes, Você já disse, Eu não aguento mais, Quantas vezes, Você disse, Eu não suporto mais, A guerra da minha família, Eu vou desistir da minha família, Quantas vezes, O demônio, Já te levou, A desistir, Do que é, Salvação, Do que é, Verdade, Libertadora, Mas aos Romanos, No capítulo 12, Paulo traz um consul, Versículo 12, Alegrem-se na esperança, Sejam pacientes, Na tribulação, Perseverem, Na oração, É a continuidade, Do que ele já falava, No capítulo 5, Versículo 5, A esperança, Não engana, Porque o amor, De Deus, Foi derramado, Em nossos corações, Pelo Espírito Santo, Que nos foi dado, Nós, Por nós mesmos, Não alcançaremos, Nada, Mas pelo Espírito Santo, Santo Padre Pio, Está lá no quarto dele, Essa frase, Ele dizia, Todos os dias, A quem eu visitava, Somente nos momentos, De maior dor, Olhe para o alto, Eleve-se, Quando alguém, Os irmãos, Iam pedir um conselho, Para ele, Primeira palavra, Que ele dizia, Olhe para o alto, Eleve-se, Pare de olhar, Para os teus problemas, Pare de olhar, Para as tuas lutas, Pare de olhar, Para os teus impossíveis, Olhe para Deus, Mude a visão, Da tua salvação, Mude a visão, Da tua fé, Pare de colocar, A confiança, Nos homens, Nos sistemas, Coloque a tua confiança, Em Deus, A Lumen Gentium diz assim, Capítulo 5, O Senhor quis, Que a salvação, Chegasse até nós, Pela Santa Igreja Católica, O corpo místico, Sacramental, Universal, Da salvação, Da humanidade, E de um modo especial, Da célula, Mãe da humanidade, Que é a família, Filhos e filhas, Nós chegamos no tempo, Olhando para a vida, Dos santos, Olhando para a vida, Dos apóstolos, Olhando para a vida, Dos patriarcas, E dos profetas, Nós chegamos, Num tempo, Que nós precisamos, Entender isso, Nos restará, Está chegando o tempo, Que será tirado de nós, A Eucaristia, A senhora já está falando sobre isso, Será tirar de nós, A confissão, Que hoje tem, Me dói padre, Não estou falando mal de padre, Aliás, Quando alguém fala mal de padre, Eu, Eu viro uma fera, Ah, O que seria do mundo, Ser um sacerdote, Quando tiver um sacerdote, No mundo, Nós teríamos a Eucaristia, Mas me dói, Quando eu chego, No confessionário, Ou escuto as pessoas, Que a gente atende, Os confessionários, Dizer, O padre disse para mim, Que isso não é pecado, Meu Deus do céu, Isso é apostasia, Pecado, É aquilo que minha consciência, Me acusa, O sacerdote, No confessionário, Ele é a misericórdia, Ele não é o juiz, Ele não é o julgador, Ele é a misericórdia, E quando o penitente, Chega ali e diz, Pequei, Perdoe, Seja Cristo, Na vida da pessoa, Eu confesso para vocês, Eu já cheguei, Num confessionário, Que o padre levantou, E disse assim, Pode ir embora, Porque o que você falou, Para mim não é pecado, Esse é fanatismo, Dos carismáticos, Sabe o que eu fiz? Eu levantei, Fui no outro confessionário, Me confessei, E o padre me absorveu, E eu falei para o padre assim, Eu não quero julgar, Mas se fosse eu, O senhor atendia, Aquele padre que está no confessionário do lado, Gente, O pecado, Quem pode dizer, Que é pecado ou não, É o penitente, Que está arrependido, Que se sente acusado, Que se sente traidor, Que se sente fragilizado, E humilhado, Porque depois que a gente cai no pecado, O que o demônio faz? Acusa, Humilha, O que Jesus faz? Te amo, Te amo, Te amo, E ele disse a Santa Faustina, Aproveitem a minha misericórdia, Enquanto ainda é tempo, Eu quero ir terminando, Para a gente rezar, Deus gosta de salvar a família, Por isso ele, Ressuscitou a filha de Jair, Deus gosta de salvar a família, Porque ele curou Bartimeu, E Bartimeu, Não tinha nome, Bar, Significa filho, Filho de Timeu, Família, O homem da mão seca, O filho da viúva de Naim, Olha como os milagres, São em família, Não existe milagre individual, O paralítico, Que foi colocado pelo telhado, Se não eram seus familiares, Eram amigos, Que muitas vezes, São mais família, Do que a própria família, De muitos que buscam a salvação, E que não tem estrutura, De fé, Dentro de suas casas, O leproso, O coxo, Na beira do templo, Sendo curado pelos apóstolos, Família e igreja, Família e igreja, Família e igreja, Diga assim, A minha família, É o meu maior tesouro, E a minha igreja, É a minha riqueza, Porque nela, Se tem Jesus, Se tem os sacramentos, Se tem Maria, Se tem vida, Tem Jesus, Tem Jesus na Eucaristia, Tem Jesus no confessionário, Beata, Helena Guerra, Santa Helena Guerra, Vou trazer uma boa notícia para vocês, Ligue os meios de comunicação, Ligue a canção nova, Dia 1º de julho, Fofoca de bastidor da igreja, Vai sair gente, O Santo Padre, O Papa Francisco, Vai anunciar, A canonização, A data da canonização, De Helena Guerra, E de Carlo Acutes, No dia 1º de julho, O que que Helena Guerra, Nos ensina? A nossa alma, Mesmo quando é ingrata, E rebelde, Não pode ter melhor amigo, Do que o Espírito Santo, Quer se santificar, Quer santificar a sua família, Seja santo, Seja devoto do Espírito Santo, E o resto é festa, Carla Coutts, Aliás padre, Eu estou com a relíquia, Para o santuário do Pai das Misericórdias, O senhor tem ou não? Cabelo, Vou pensar, Mas eu não posso, Eu não posso roubar, Então eu tenho que dar, É Pai das Misericórdias, Cabelo, Relíquia de primeiro grau, De Santo Padre Pio, Carla Coutts, Um dia, Seu pai, Vendo o amor, Que ele tinha, Pela Eucaristia, Ele ia todos os dias, Na missa, Duas vezes, Ele se confessava, Uma, duas, Até três vezes, Por semana, Rezava o rosário, Todos os dias, E o pai dele, Vendo o testemunho dele, Veja, Carla Coutts, Santificou a família dele, E ele foi santificado, Pela família, Que aceitou o testemunho dele, Mas era um testemunho radical, E o pai dele, Olha o que é testemunho, Na família, Carla Coutts, Juventude, Clama a intercessão, Desse menino, É sobrenatural, O maior milagre, Desse menino, Não é ele, Ter, Sido usado, Por Deus, Como instrumento, Para curar, Alguém milagrosamente, Para Deus curar, Alguém milagrosamente, O maior milagre, Desse menino, É em quatro anos, Ele ser canonizado, Isso é um milagre, É um recorde, Na igreja, E olha a frase dele, Para o seu pai, Seu pai querendo agradar, Entusiasmar ele, Na fé, Chega para o menino, E diz assim, Filho, Vendo o teu amor, Por Jesus, Na Eucaristia, Eu vou comprar, Os bilhetes aéreos, Para que a gente, Possa ir com você, Para a terra santa, E o menino, Um testemunho, Sobrenatural, Olhou para o seu pai, E falou assim, Meu pai, Não gaste esse dinheiro, Com bilhete aéreo, O dinheiro que você vai gastar, Com esse bilhete aéreo, Ajude os pobres, Porque eu não preciso, Ir na terra santa, Eu tenho terra santa, Todo dia, Na Eucaristia, E na adoração, 14 anos de idade, 14 anos de idade, Eu tenho terra santa, Todo dia, Na Eucaristia, E na adoração, Filhos e filhas, Eu não tenho dúvida, O mundo nunca passou, Pela prova que está passando, Leia, Pesquise, Hoje tem o pai dos burros aí, Que você pode pesquisar, Ele te dá tudo quanto é resposta, E agora tem aquela inteligência artificial, Do demônio lá também, Que se você quer fazer uma pregação, Do capeta, Você vai lá e coloca uma palavra, Eu quero falar sobre o Espírito Santo, O capeta te dá tudo o que ele quer, Que você fala sobre o Espírito Santo, Seu preguiçoso, Vai estudar, Vai ler a Bíblia, Vai ler os documentos da igreja, Pare de ser, Preguiçoso, De querer tudo pronto na sua vida, Preguiça, É pecado mortal, Tibieza, É a maior dor de Jesus no Calvário, Foi pelas almas tíbeas, Mas se quiser ir no pai dos burros lá, Vai lá e pesquise, Nunca na história do mundo, Nós passamos por tanta aprovação, Tanto ataque declarado, A família, Olha aqui no Brasil, A vergonha, Eu não estou aqui acusando ninguém, Eu não posso julgar ninguém, Nós estamos a iminência da aprovação, De uma lei de assassinato, A inocentes no ventre, Esse é um ataque declarado a família, Nós estamos na iminência, Aonde se diz hoje, Que tem que ter, Atos públicos, E oficiais, De união de pessoas do mesmo sexo, Quando o Santo Padre, O Papa Francisco falou, A igreja precisa abençoar, As pessoas, Que se uniram, Que tem o mesmo sexo, A pessoa, Não, O pecado, União de mesmo sexo, É contra a vontade de Deus, É pecado mortal, Assassinar no ventre, É pecado mortal, É ataque declarado, Contra a instituição mais sagrada do mundo, Que é a família, E eu corro o risco, De ir para a cadeia, No carnaval, Eu pregava na canção nova, Que cachoeira paulista, E eu li o livro dos gentes, Falei que, Desde que Deus fez o homem, O homem é homem, Desde que Deus fez a mulher, A mulher é a mulher, E que Deus mandou o homem, Deixar a sua casa, E se unir com a sua mulher, E disse para a mulher, Que ela deixaria seu pai, E sua mãe, E se uniria com seu esposo, Quatro pessoas, Que estavam ali, Naquele retiro de conversão, Levantaram, Foram até a delegacia, Fazer um B.O. Para me prender, Que conversão é essa? Aí o delegado, Viu que eu li a Bíblia, Falei, Não, pode continuar falando, Carvalho, Terminou a minha pregação, Eu ia dar dedicatória, Para os livros, Chega o Marcelo, E diz assim, Não saia daí, Que você vai ser preso, Fiquei, E lá fora a coisa, Está feia para o teu lado, Poucos dias depois, Eu estava na divisa, Do Brasil com a Argentina, Agora me fugiu o nome da cidade, Pregando, Lendo a Bíblia, Lendo a Bíblia, Uma pessoa se levantou, Na assembleia, E começou, A discutir comigo, E ela erguia a voz, E eu fui erguendo a voz também, Eu não me intimido, Com o demônio, E se for preciso, Eu ir para a cadeia, Se eu for preciso, Eu passar pela morte, Eis-me aqui Senhor, Que eu seja, Alguém que você use, Até a morte, Gente, Virou mania hoje, Poucos dias, Lá na Patagônia, Um padre, Teve o celular preso, Para não dizer, Que foi em São Paulo, No Brasil, Ele teve o celular preso, Proibido, De sair de casa, E nenhum, Católico, Nenhuma, Autoridade, Da igreja, Saiu, Em defesa, Desse sacerdote, Que é uma, Referência, De doutrina, Católica, No Brasil, Eu olho aqui, Padre Bruno, Os padres, Que estão aqui, Eu fico imaginando, Como é que vocês conseguem, Fazer o milir, Vocês fazem o milir, Já juntando as mãozinhas, Você, Preso, Que hoje, Ler a Bíblia, É pecado, Ler a Bíblia, É, Como é que é o nome, Que dá um em moderno, Agora é, É, Não é, É, Como é que se chama? É, Quando você está, Acusando alguém, De alguma coisa, Que não é, Ai, Fugiu a palavra, É essa coisa que tem, Graças a Deus, Certo, Não é para mim falar, Que vai dar problema, Ai meu Deus, Graças a Deus, Apaga, Mas você não pode, Pela verdade, Você não pode ler a Bíblia, Estava com o padre Wagner, Da canção nova, Em Assis, Gente, Um dia, Com uma perna da mulher, Esticou, Diante dos olhos, Todo mundo, Ai eu fui falar assim, Se alguém da igreja, Disser para você, Qualquer coisa, Fora da palavra de Deus, Não siga essa pessoa, Siga a palavra de Deus, Ai o Carleão, Está assim, É, Mas o Papa Francisco, Diz que, É, Nós temos que ter a benção, Você já sabe quem, Que a área, Ele estava defendendo, De ideologia, E eu falei assim, Meu filho, Você está muito enganado, Você já lê o documento, Do Papa Francisco, O Papa Francisco, Diz que a igreja, Não pode negar, Benção para ninguém, Mas em nenhum lugar, O Papa Francisco, Diz que a igreja, Pode abençoar o pecado, Se converta, Seu vagabundo, Se converta, Sem vergonha, Car de pau, Quer usar teu pecado, Para reverter a verdade, Que pode salvar, Hoje está assim, Em nome da felicidade, Ah, Eu casei muito novo, Eu não vivia minha vida, Eu não aproveitei, Eu casei com 19 anos, A Cleia tinha 18, A gente tem 38 anos de casar, Ah, Cleia, Agora eu quero outra, A gente casou muito novo, Eu tenho o direito, De ser feliz, A ideologia diz, Que eu tenho que ser feliz, Cleia, E você arruma outro, Vai ser feliz com outro, Eu e você não aproveitamos a vida, A gente casou muito novinho, Diabologia, A felicidade no matrimônio, Não é ser feliz com o outro, Mas fazer o outro feliz, Esse é o segredo do matrimônio, Não é querer, Encontrar a felicidade, Porquê que muita gente, Fica enroscada, E não casa, Ai, Eu quero aquela pessoa certinha, Nossa, Que vai comigo na igreja, Todo dia, Que vai rezar o Deus, Isso comigo, E quando eu vou na confissão, Ele vai entrar junto comigo, No confissionário, Porque eu quero saber, Todos os pecados dele, Você quer um anjo? Eu vou te dar um conselho, O único anjo, Que caiu do céu, Foi o diabo, Pega ele para você, Você casa para converter, Você casa para santificar, Você casa para fazer a pessoa, Conhecer a verdade de Deus, O padre, Não casa, Ou, Casa melhor, Com a igreja, Para a igreja fazer ele santo, Ao contrário, Ele é padre para santificar a igreja, A felicidade do padre, Não está em, Encontrar a felicidade no sacerdócio, Mas tornar o sacerdócio, Cristo vivo, Felicidade na vida das pessoas, E é isso que vai realizar, O ministério do padre, E é isso que vai realizar, O ministério do matrimônio, Põe a mão no teu coração, Senhor, Tocando nessas relíquias, Sagradas, Quantas confissões, Padre Pio atendeu com essa estola, Senhor, Senhor, Quantas missas ele celebrou, Senhor, Que tem sangue desse homem, Que testemunhou, Rita de Caça, Senhor, Que para salvar seus filhos, Pediu e preferiu a morte deles, Do corpo, Do que a morte eterna, Que suportou o seu marido, Que a machucava tanto, Que a feria tanto, Durante toda a sua vida, Porque entendeu que casou com ele, Para santificá-lo, Para tirá-lo das garras de Satanás, E não para ser feliz com ele, Pela intercessão de Santa Rita, De Santo Padre Pio, Cura os doentes, Que estão aqui, Senhor, Cura os doentes, Que estão pelo sistema, Canção Nova, Cura, Senhor, Aqueles filhos e filhas, Que precisam de um milagre, Solta a sua voz, Batiza-nos no teu Espírito, Nesta manhã, Deus está tocando, É aqui do meu lado direito, Continua orando em línguas, Não para, Aqui do meu lado direito, Uma pessoa que estava com problema de surdez, Você está desse lado, Você está ouvindo bem, Se você estiver de aparelho, Você pode até tirar o aparelho, Levanta, Você não está mais surdo, Surda, Pode levantar, Você está desse lado direito, Quem é essa pessoa? Levanta e ergue os seus braços, Em nome de Jesus, Está ouvindo perfeitamente, Para a glória do Senhor, Para a glória do Senhor, Lá, No fundo da arquivancada, Deus me mostra uma pessoa, Com problema grave na coluna, No teu caso era cirúrgico, Você sentiu a tua coluna estralar, Durante essa oração, Você está curado, Pode levantar, Quem é esse homem ou essa mulher? Lá no fundo da quadra, Nunca mais vai ter esse problema na coluna, Levanta, Levanta, Está aí na parte do fundo, Levanta e ergue os seus braços, Em nome de Jesus, É nesse lado direito, No fundo, Levanta, Seria lá, Bendito seja-se, Lá, Bendito seja-se, Quem é a pessoa? Você já está no terceiro tratamento de câncer, E você estava já no estado depressivo, Porque não aguentava mais a humilhação e o sofrimento, Pode ficar de pé que Deus te curou, E você nunca mais vai ter esse câncer, Era uma maldição na família, Porque várias pessoas da sua família tiveram câncer, Nunca mais você vai ter, É o terceiro câncer já né, Você está curada, Em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus Cristo, Puxará, Muitas pessoas, Não menos que cinquenta pessoas, Problemas digestivos, Pode se levantar, Problema no intestino, Problema no estômago, Úlcera, Gastrite, Tumores, Células, Cancerígenas, Levanta, Fica de pé, Não é menos que cinquenta pessoas, Levanta e começa a cenar assim ó, Olha onde está um milagre perto de você, Olha quantas pessoas, Inclusive, Uma pessoa, Você não levantou, Pode sentar todo mundo, Já deu? Você não se levantou, Porque você tinha colite, O teu intestino estava necrosando, Você pode levantar, Que o teu intestino, O médico vai dar o diagnóstico, Você nunca mais, Terá em nenhum diagnóstico, Essa colite, Quem é essa pessoa? Deus está te curando, Levanta, 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 Isso, Em nome de Jesus, Você não tinha levantado antes né, Então fica de pé de novo, Para todo mundo ver, Que Deus te curou, E depois você vai voltar aqui, Com o diagnóstico médico, Da tua cura, Muitas pessoas, Sendo curadas, Do pânico, Da fobia, Da depressão, Da tristeza, Da ansiedade, Quem são essas pessoas? Pode levantar, É muitas, Pela intercessão, De Santo Padre Pio, De Santa Rita de Cássia, Eu quero pedir hoje, Pelo poder da Eucaristia, Que teremos nessa tarde, Com o Padre Wagner, Pode ficar de pé, Pode levantar, Inclusive pessoas com suicídio, Já tinham tentado, Tirar a própria vida, Levanta, Deus está libertando você, Fica de pé, E você que está vendo, Uma pessoa de pé, Perto de você, Ore por essa pessoa agora, Ore, Ore, Oxaralabaralabaralabaralabaralabaral, Que todo esse espírito, De ansiedade, De fobia, De pânico, De depressão, De suicídio, De tristeza, Esse espírito de negativismo, De prostração, Em nome de Jesus, Saia da tua vida agora, E que você receba o milagre, O Senhor toca sobre pessoas Em nome de Jesus Vocês estão curados O Senhor toca sobre pessoas com problemas mentais Pessoas que tinham Tormentos mentais Uma desesperança Por uma opressão mental Pode ficar de pé Pessoas com enxaqueca Dores de cabeça Perda de memória Esquecimento Assim que te preocupava muito Porque estava acelerando em você esse esquecimento Esse apagão de memória Pode levantar, erga os braços Em nome de Jesus, recebam a cura Recebam a cura Recebam a cura Em nome de Jesus Pela intercessão de Santa Rita Que tanto orou pela sua família De Santo Padre Pio Que tanto salvou famílias na confissão Eu quero que todos que estão passando Dificuldade na vida conjugal Fiquem de pé agora Fiquem de pé Pode ficar de pé Você que vem buscar a restauração Do seu matrimônio Para não ficar Talvez você com vergonha de levantar Você que vem buscar a restauração Da tua família Talvez do teu filho Da tua filha Do teu cônjuge Fiquem de pé Em seus braços agora Senhor nós te pedimos Pela intercessão de Santo Padre Pio Senhor De Santa Rita de Cás De todos os santos e santas Cujas relíquias estão na canção nova São João Paulo II Carlo Coutes Restaura agora a família Senhor Restaura Senhor Cura e liberta a nossa casa A nossa família Senhor Que esses filhos e filhas Que confessem Levantaram Pedindo Você também que busca A felicidade Sabe que o teu estado de vida É matrimônio E você não tem encontrado A pessoa amada Você mulher Não tem encontrado O teu José Você homem Não tem encontrado A tua Maria Fiquem de pé agora Estenda as mãos para o alto E comece a orar Porque Deus está derramando Uma unção Sobre a família agora Você pode ir se levantando Toda igreja pode se levantar Porque queira ou não Algum de nós tem um problema Tem uma dificuldade De familiar Oxaralabarala Eu quero pedir Jesus Também por toda a canção nova Senhor Por todo o sistema De canção nova Por todos aqueles Que alimentam a canção nova Senhor Pelos sócios do clube do ouvinte Por aqueles que mensalmente Pelo Davi Adquirem os produtos Por aqueles que oram Senhor 24 horas Pela canção nova Pelos consagrados Senhor Pelo conselho Da canção nova Senhor Por todas as casas De missão da canção nova Que tem sido esta fonte De misericórdia em nossos dias Quero dizer pela palavra Não, não há, não, não há, não há mal que me possa vencer Não, não há, não, não há, não há mal que me possa vencer Canta São Paulo! Pois tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso em Jesus Cristo